Parte 1. Chamado. Capítulo 1º. O primeiro empreendedor. Você já ouviu um sermão tão poderoso que te levou a dirigir 16 horas para agradecer pessoalmente ao pastor por mudar a sua vida com as palavras dele? Foi o que Christian Joe Taylor fez. Em 2008, Jerry King, um pastor de Meshfield Oil, foi convidado para pregar na igreja de Taylor, em Tampa, Flórida. Ele compartilhou o seguinte no púlpito. Deus se apresenta na Bíblia em primeiro lugar como Deus Criador. Ele poderia começar essa história de várias maneiras diferentes, mas o modo que ele escolheu dizer, seres humanos, este sou eu, eu quero que primeiros saibam isto sobre mim. Eu sou o Deus Criador. Então, Gênesis começa com o desbrochar dessas histórias de Deus em ação, criando tudo do nada, trazendo a existência a cada estágio, a cada dia, tudo que existe. Se você é uma daquelas pessoas que tem mais criatividade, você tem um lugar no povo de Deus e na humanidade. Você é importante. Venha, aproxime-se, venha com o que você tem. Não ouse deixar isso de fora. Não se acanhe em orgulho arrogante, com humildade sã. Traga suas coisas, outras pessoas vão precisar. Essas palavras trouxeram um sobressalto ao espírito de Christian George Taylor e lágrimas aos seus olhos. Como empreendedora, pintora e fotógrafa, Taylor sempre fora criativo, mas até ouvir esse sermão, ela nunca entendera que quando ela criava, estava imitando o seu Criador. Durante toda a minha vida, eu sempre soube que era criativa, mas não validava o meu trabalho criativo como sendo um chamado de Deus. A criatividade estava sempre às margens, ela disse. Esse sermão me fez valorizar mais a criatividade no meu espírito, de forma a não pensar mais nela como algo marginal, mas como tendo valor central e infinito, porque fomos feitos à imagem de Deus. Dias depois desse sermão, Taylor estava compartilhando com uma amiga, que também havia ficado comovida com as palavras do pastor King, o impacto dessas verdades. As duas decidiram que assim como King as validara, elas precisavam validá-lo, bem como seu ministério. Então, pediram à sua congregação que escrevesse cartas para King, compartilhando o impacto que as palavras dele tiveram na vida delas. Com as cartas em mãos, elas entraram no Civil Dictalion e dirigiram 16 horas de Tampa, Florida, até Meshfield Oil, para entregar pessoalmente as cartas de agradecimento. Por que esse sermão causou uma resposta tão radical nessas duas mulheres? Eu penso que é porque na igreja frequentemente ouvimos que Deus é amoroso, santo, onipotente, soberano, justo, misericordioso e fiel. Mas raramente ouvimos, se é que ouvimos, que Deus é empreendedor. Contudo, como King sugeria, essa é a primeira característica revelada sobre Deus na Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, de 1 a 3. Se você é como eu, você leu essa passagem tantas vezes, que pode ser fácil perder de vista a magnitude do que está acontecendo aqui. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Verso 2 Só quando Deus tomou a iniciativa que o vazio sem forma começou a se preencher. Deus criou algo do nada. Ele trouxe ordem para o caos. Foi Deus o primeiro empreendedor. O primeiro empreendedor. Como vimos na introdução, empreendedor é aquele que assume riscos para criar algo novo para o bem dos outros. De acordo com essa definição, o Criador do Universo certamente se qualifica como o primeiro empreendedor. Em Gênesis, Deus claramente está criando algo novo. Em seis dias, Ele criou os céus, a terra, a luz, a tarde, a noite, o céu, o mar, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais e os seres humanos. Tudo isso era completamente original, já que a terra era sem forma e vazia, antes de Deus criar tudo pela fala. C.S. Lewis fornece uma ilustração no sobrinho do mago, dando aos leitores uma visão privilegiada de Aslan, o leão que representa Deus, trazendo a terra de Nárnia à existência por meio do canto. A medida que os personagens entram no que virá ser Nárnia, um deles observa que Aqui é um mundo vazio, aqui é nada. Lewis continua E de fato parecia mesmo nada. Não havia uma única estrela. Era tão escuro que não enxergava. Tanto fazia ficar de olhos abertos ou fechados. A escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fizeram nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só escuridão. No segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas isoladas, constelações, planetas muito mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não só Deus criou algo novo, mas também igualmente importante para a nossa definição de empreendedorismo. Ele criou algo para o bem dos outros. Você já se perguntou por que Deus criou o mundo e a humanidade? Ele certamente não precisava. Então, em certo sentido, Deus parece ter criado só pela alegria de fazê-lo. À medida que lê Gênesis 1, você não pode deixar de imaginar Deus se divertindo ao trazer tudo à existência, pontilhando as estrelas no céu e derramando os oceanos. Deus criou porque ele queria. Mas por que ele queria criar? O grande teórico Jonas Eduard certa vez disse O que Deus queria na criação do mundo, o fim supremo que ele tinha visto, era a comunicação de si mesmo, pretendida por ele desde toda a eternidade. Se Deus é a fonte de toda a bondade, então revelar a si e o seu caráter a nós é uma das coisas mais amorosas que ele poderia fazer. Então Deus parece ter criado para o bem dos outros ao revelar o seu caráter. Mas Gênesis sugere uma segunda forma em que o primeiro empreendedor amou os outros por meio do seu criar. Em Gênesis 1, 26, encontramos a palavra nossa pela primeira vez na escritura, indicando que o Deus da Bíblia é um Deus trino, substituindo como Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de Deus trazer ao mundo a existência, a trindade gozava de perfeita comunidade, submetendo um ao outro, amando um ao outro, servindo um ao outro para toda a eternidade. A oração de Jesus antes da crucificação nos dá um belo vislumbre do relacionamento eterno da trindade. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra na qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João, capítulo 17, verso de 1 a 5. A trindade nos mostra como a divindade é orientada ao outro. Deus não é egoísta. Há entrega mútua constante entre as pessoas da eternidade. Então, é plausível pensar que uma das razões primárias para Deus criar era compartilhar conosco o amor perfeito que a trindade experimenta por toda a eternidade. Sua criação foi uma maneira de nos servir, fazendo-nos a imagem para que pudéssemos experimentar um vislumbre da alegria que ele sempre teve. Finalmente, embora Deus claramente tenha criado algo novo para o bem dos outros, o Deus onipotente realmente arriscou quando ele criou? Como o pastor Tom Keller compartilhou com um grupo de empreendedores cristãos. Vocês podem perceber os riscos e os custos desde o princípio. Deus fez o mundo cheio de seres humanos, a sua imagem, seres humanos com livre arbítrio. Então, Deus fez o mundo, sabendo o que iria custar para ele, sabendo o que iríamos fazer, sabendo que o filho dele viria ao mundo e passaria pelo que passou. Uma das características mais essenciais para o empreendedorismo é o risco. Quando rearranjamos a criação de um jeito diferente para trazer à luz algo novo, há uma tremenda quantidade de incerteza. Não somos oniscientes e assim não sabemos se nossas criações vão dar certo ou não. Mas Deus é onisciente. Ele realmente sabe de tudo. Quando Deus criou a humanidade, ele sabia exatamente os riscos daquela ação. E mesmo assim, ele criou por um desejo de compartilhar seu amor conosco. Há mais uma diferença entre o ato criativo de Deus e o nosso que precisamos notar antes de prosseguir. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando se fala pela primeira vez que Deus criou, a palavra hebraica utiliza nos manuscritos originais de Bara, que significa criar, carregando a conotação de criar algo do nada. Quando Deus começa a agir no relato da criação, a terra era sem forma e vazia, não havia material que Deus pudesse utilizar. Embora a música Beautiful Times esteja correta em dizer que Deus fiz coisas belas a partir do pó, Deus também é o único que faz coisas belas a partir de absolutamente nada. É diferente da forma que os seres humanos criam, rearranjando matéria-prima e recursos, dinheiro, tempo, bens físicos, etc. para fazer algo novo. Mas, como Andy Crow, editor executivo do Crypto Me Today e autor da Cultura e Marketing aponta, a diferença não é tão grande quando você pensa, pois todo ato criativo envolve trazer à existência algo que não estava lá antes. Toda criação é ex-Naylor, a partir do nada, mesmo quando o mundo é o seu ponto de partida. Algo é adicionado em todo o processo criativo. Isso é bem claro no mundo da arte, em que as matérias-primas de tintas e telas se tornam bem mais do que poderiam imaginar. Até a pintura de uma criança de 5 anos é mais que a soma de papel e tinta. Mas, ao criar, fazer maravilhosamente algo a mais do que havia antes. Também acontece quando um chefe prepara uma omelete, quando um campinteiro monta uma cadeira, quando uma criança faz um anjo na neve. O relato da criação claramente revela Deus como infinitamente criativo e empreendedor. Mas Deus não revela essas características para nós somente em Gênesis. Por toda a Escritura, Deus mostra seu caráter empreendedor em cada um dos membros da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito No livro da Bíblia, imediatamente depois de Gênesis, em que lemos o relato de como o primeiro empreendedor criou o mundo, encontramos um homem chamado Bezalel que precisa ser capacitado pelo Espírito Santo para construir o tabernáculo, uma habitação para Deus na Terra. O autor de Êxodo nos diz Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, Eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. Êxodo, capítulo 31, verso de 1 a 5. Bezalel era empreendedor e artista, sendo comissionado pelo próprio Deus, Mas, antes de Bezalel começar o trabalho de reorganizar a matéria-prima de ouro, prata, bronze, pedra e madeira para criar algo novo, Deus teve de enchê-lo com seu espírito. Por quê? Porque Deus é o primeiro empreendedor e a fonte de toda criatividade e engenhosidade. A fim de Bezalel criar o tabernáculo do Senhor, ele precisa mais da semelhança de Deus. Para entender melhor o que está acontecendo neste trecho de Êxodo, precisamos observar que o tabernáculo era uma representação física do jeito que o universo deveria ser, com Deus no centro. O design do interior do tabernáculo direcionava os adoradores ao santo dos santos, um cômodo fechado onde os israelitas acreditavam que Deus existia fisicamente. O tabernáculo era essencialmente um universo à parte, com tudo apontando para Deus. Então, quando Deus chamou Bezalel para criá-lo, ele estava sendo convidado por Deus a imitar a criação da terra, glorificando assim a Deus ao emular o seu espírito criador. O carpinteiro Quase 500 anos depois de Bezalel usar suas habilidades concedidas por Deus para criar a habitação de Deus, o próprio Deus veio à terra como humano e gastou 85% de sua vida profissional utilizando competências semelhantes às de Bezalel para administrar uma pequena empresa. A Bíblia nos dá poucos detalhes da vida de Jesus entre as idades de 12 e 30 anos quando iniciou seu ministério público. Uma das únicas coisas que a Escritura observa sobre esse importante período de tempo é que ele era conhecido em sua comunidade por seu trabalho como carpinteiro. Marcos capítulo 6, verso 3 Isso é impressionante. A única coisa que a Bíblia nos diz sobre o que Jesus estava fazendo durante a metade da sua vida era trabalhar. Mas Jesus não estava fazendo qualquer trabalho. Ele estava fazendo um trabalho criativo de empreendedor revelando para nós essa importante característica de seu pai e, na verdade, de toda a trindade. Embora muitos cristãos saibam que Jesus era carpinteiro, o nosso entendimento moderno dessa vocação pode não se alinhar muito com o trabalho que Jesus realmente fazia. Como estudioso bíblico, Dr. Kempbon nos alerta o termo grego tecton que a maioria das nossas versões bíblicas traduzem como carpinteiro em Marcos 6, verso 3 pode ser mais precisamente traduzida como construtor alguém que trabalha com pedra, madeira e às vezes metal para criar algo novo para o bem dos outros. Para criar algo para o bem dos outros. Jesus junto com seu pai terreno José possui uma pequena empresa familiar negociando ofertas, comprando insumos, completando projetos e contribuindo para a renda da família. Na cultura judaica do século I eram artesãos e trabalhadores manuais como Jesus que era o equivalente antigo a pequenas empresas independentes hoje em dia e poderiam ser considerados como empreendedores atualmente. Desde o princípio dos tempos Deus sabia que Jesus seria enviado à terra para ser criado por Maria e José como criador e empreendedor. Dada a trajetória da vida de Jesus e seu propósito final para vir à terra esse fato nos deve fazer parar para pensar. Doutor Klaus Isler professor de teologia na Biola Universidade pondera dizendo Poderia ter sido importante para o Messias como o profeta Samuel e João Batista crescer numa família de linhagem sacerdotal. Ele poderia dedicar dias à oração e ao estudo da escritura bem como ter acesso diário aos arredores do templo. Ou talvez o Messias poderia ter sido criado numa família farisaica como o apóstolo Paulo. Mas Deus não escolheu colocar Jesus numa família sacerdotal ou farisaica. Jesus foi colocado numa família que era dona de uma pequena empresa onde por 20 anos ele revelaria o caráter de Deus o caráter dele como empreendedor criando coisas novas para o bem dos outros. Por todo o Novo Testamento Jesus fala de seu projeto de glorificar a Deus Pai. Glorificar é uma daquelas palavras de igreja que são utilizadas sem ter um significado muito claro. Como o pastor John Piper diz glorificar a Deus simplesmente quer dizer refletir a sua grandeza ou revelar suas características a outros. assim uma das razões primárias de Deus escolheu se humilhar e vir à terra como ser humano era que Jesus pudesse revelar o caráter de Deus por meio de falas e maneirismos humanos para que pudéssemos entender melhor. Em apenas três anos de ministério público Jesus revelou incontáveis características de seu Pai. para a mulher no poço Jesus mostrou que é Deus onisciente para os cinco mil Jesus mostrou que Deus é o nosso provedor para Lázaro Jesus nos mostrou que Deus é doador da vida e na cruz Jesus mostrou que Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou seu único filho a fim de passar a eternidade conosco. Se Jesus foi capaz de revelar tanto do caráter de Deus num período relativamente curto o fato de que Jesus gastou vinte anos revelando o espírito criativo e empreendedor de Deus deveria nos pegar de surpresa. Até a morte e ressurreição de Jesus revelam o caráter criativo de Deus. Lemos em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 que se alguém está em Cristo é nova criação as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas é na cruz que vemos o empreendedorismo final de Deus deste lado da eternidade o investimento que Deus fez no princípio dos tempos ao criar o mundo para nós tinha um risco supremo na cruz esse risco se concretizou integralmente mas os dividendos obviamente valeram o investimento por meio de nossa confiança no sacrifício de Jesus como a única expiação pelos nossos pecados Deus nos fez nova criatura justo aos seus olhos capazes de passar a eternidade com ele co-criadores no primeiro natal da minha filha minha esposa e eu compramos um piano de um quarto de cauda em miniatura para nossa filha na manhã de natal embrulhamos ele numa grande bacia vermelha e colocamos entre as aves de natal e o meu piano de um quarto de cauda de tamanho real quando sentamos a minha filha no piano dela pela primeira vez ela bateu nas teclas o mais forte que pôde fazendo ecoar uma cocofonia enquanto trajava o maior sorriso de uma boca desdentada de quatro meses poderia ter sua alegria instantaneamente se tornou a nossa alegria essa alegria tinha duas dimensões a primeira como qualquer das milhares primeiras vezes que uma criança experimentou no seu primeiro ano de vida era eu que estava jubiloso por ver a minha filha experimentar o natal e tocar o seu próprio pianinho pela primeira vez mas por causa do meu amor pessoal pela música e do papel significativo que o piano desempenhou na minha vida havia uma segunda dimensão para a minha alegria ao observar minha filha brincar com as teclas do seu piano eu me enxerguei nela ela estava inconscientemente refletindo uma pequena parte do meu caráter e personalidade pela primeira vez a alegria que eu senti naquele momento deve ser uma fração da alegria que Deus experimenta quando vê seu caráter refletindo nos seus filhos como vimos durante toda a história Deus se revelou como criador e empreendedor e ao voltarmos para Gênesis vemos Deus nos chamando para ser co-criadores juntos dele para que possamos alegrá-lo ao refletir o seu caráter o que Deus criou em seis dias é impressionante mas é igualmente surpreendente o que ele não criou ele criou animais mas não lhe deu nomes ele criou a terra mas não criou sistemas de irrigação ele criou estrelas mas não criou um aplicativo de iPod que nos permite apontar um computador que cabe no seu bolso para elas e ver no céu seus nomes depois de trabalhar por seis dias Deus deixou a terra bem subdesenvolvida e sem cultivo ele criou uma tela e então nos chama a preenchê-la junto dele vamos voltar a Gênesis primeiro com a criação final de Deus no sexto dia e Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Gênesis capítulo primeiro verso 27 a característica dominante que Deus revelou sobre si até esse ponto na escritura é que ele é criador então quando os seres humanos são criados a sua imagem a implicação lógica é que eles serão caracterizados pela criatividade de seu criador como Piper nos diz quando o primeiro capítulo da Bíblia diz e Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus os criou homem e mulher os criou Gênesis 1 27 qual é o ponto o ponto de uma imagem é refletir imagens são feitas para retratar o original apontar para o original glorificar o original Deus fez os humanos a sua imagem para que o mundo pudesse ser preenchido por refletores de Deus imagem de Deus 7 bilhões de estátuas de Deus para que ninguém deixasse de entender o ponto da criação ninguém a não ser que fosse totalmente cego poderia deixar de entender o ponto da humanidade a saber Deus conhecer amar mostrar a Deus no entanto caso tenhamos perdido de vista a intenção de Deus de imitarmos o seu caráter divino ele utiliza as suas primeiras palavras a humanidade para descrever o seu trabalho um chamado explícito para criar então Deus o abençoou e lhes disse frutificai e multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra disse-lhe mais eu vos dou todos os vegetais que dão semente os quais se acham sobre a face de toda a terra bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente ele vos servirão de alimento e a todos os animais selvagens e a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra dou toda a planta verde como alimento e assim foi e Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom e foram-se a tarde e a manhã do sexto dia Gênesis capítulo 1 do verso 28 ao verso 31 antes do primeiro empreendedor tirar um dia de folga ele coloca em prática um plano um plano de criar um homem e a mulher a sua imagem e o chama para criar a primeira vista o mandamento nessa passagem pode parecer um simples chamado para reprodução mas como Kili aponta o chamado é muito mais do que isso primeiro recebemos a ordem de encher a terra crescer em número embora em geral Deus ordene que as plantas e os animais se multipliquem os seres humanos recebem não só a ordem para fazer isso mas também uma descrição detalhada de como fazer o trabalho em outras palavras apenas os seres humanos recebem a ordem de se multiplicar como meio de encher a terra propositalmente mas porque isso seria um trabalho não é simplesmente um processo natural não exatamente o fato de os seres humanos encherem a terra significa muito mais do que as plantas e animais encher a terra significa civilização não apenas procriação a impressão é que Deus deseja mais do que meramente aumentar a quantidade de indivíduos da espécie humana ele também quer que o mundo seja povoado por uma sociedade humana Deus criou para sermos co-criadores para ele para fazermos as coisas que Deus fez na criação trazer ordem para o caos e criar coisas novas para o bem dos outros Deus está nos chamando para termos espírito empreendedor o presidente Fuller Seminer Richard Mo colocou da seguinte forma Deus é empreendedor ele investiu seus recursos com grande custo para si ele deu espaço no universo para nós então se você vê uma necessidade humana não atendida você vê um talento que pode atender essa necessidade se você investe os seus recursos para que o talento encontre a necessidade e você cria novo valor no mundo novos bens compartilháveis melhor qualidade de vida ou florescimento de comunidades humanas então o que você fez não foi só piedade foi divino como vimos Deus foi bem longe para demonstrar o seu caráter criativo e empreendedor ao longo de sua palavra mas enquanto a escritura claramente trata a imitação do seu caráter como piedoso e divino a igreja explícita e implicitamente vê o trabalho de cristãos como secular e menos espiritual que o trabalho do pastor ou do missionário em tempo integral porque essa é a próxima pergunta que iremos responder sua vez de criar pense como o mundo seria diferente se os cristãos entendessem e celebrar o caráter de Deus como criador e empreendedor que implicações práticas decorrem do fato de que Jesus passou 80% de sua vida profissional fazendo trabalho criativo e empreendedor depois de ler este capítulo o que você diria a um cristão que implícita ou explicitamente diminui o papel da criatividade na vida cristã reflita escolha um versículo bíblico citado neste capítulo que você considerou particularmente profundo escreva esse versículo em um papel e medite sobre ele escreva a verdade ideia ou citação deste capítulo que você quer deixar gravada na memória ore escreva uma oração ao primeiro empreendedor em resposta a este capítulo louve-o por sua gloriosa criatividade e chamado para cocriar com ele para cocriar o o o o